Os lucros do Deutsche Bank afundaram no terceiro trimestre. O maior banco alemão vê os resultados brutos recuarem para 18 milhões de euros contra os 642 milhões previstos pelos analistas. O Deutsche Bank explica que isso se deve a provisões adicionais de 1.200 milhões de euros para fazer face a litígios e à forte queda das receitas na divisão de investimento. Já o banco suíço UBS superou as previsões, atingindo lucros de 577 milhões de francos suíços, o equivalente a 467 milhões de euros. Mas o banco revela que vai falhar as metas de lucro a médio prazo, porque é obrigado a fazer provisões para os custos de eventuais processos judiciais.